Tem-se a seguinte planilha, editada no Microsoft Excel 2010 em sua configuração padrão, considerando que a célula C3 tem a fórmula igual B3 mais C2, a sinal é a alternativa que apresenta o conteúdo correto nas células C4 e C5, respectivamente, ao se selecionar a célula C3, pressionar Ctrl C, que é o comando copiar, e depois selecionar a célula C4 e C5, e ao mesmo tempo pressionar Ctrl V. E aí ele pergunta qual a alternativa correta. Na letra A ele bota 40 e 70, na letra B 40 e 50, na letra C 60 e 100, na letra D 70 e 140 e na letra E 70 e 150. Para descobrir qual é a resposta dessa questão, nós temos que primeiro entender as chamadas referências relativas e absolutas do Excel. Depois nós vamos resolver, mas primeiro vem comigo aqui. Uma referência chamada relativa, quando simplesmente aparece lá a referência da coluna e da linha, como por exemplo, igual B2. E as referências relativas são aquelas que quando eu vou copiando e colando, elas vão se alterando. Então quando eu uso o comando Ctrl C, Ctrl V, a referência relativa, ela se altera à medida que eu vou copiando e colando de acordo com o mesmo deslocamento de coluna em linha. Já as referências absolutas são aquelas que aparecem com cifrão, por exemplo, igual cifrão B, cifrão 2, é referência absoluta. E as absolutas eu posso copiar e colar com o comando Ctrl C, Ctrl V para qualquer célula, que elas não se alteram. Referências absolutas ficam sempre iguais, não importa para onde eu vou copiar e colar. Já as referências mistas são aquelas que tem uma parte sem cifrão, uma parte relativa, e outra parte com cifrão, outra parte absoluta. Nas mistas, uma parte pode alterar, nesse caso a coluna B ali é relativa, pode alterar se houver deslocamento de coluna. Já a parte que tem cifrão, ali cifrão 2, essa congela, fica igual, fixa, não altera de jeito nenhum, porque é a parte absoluta. E a parte absoluta das referências não se altera quando usamos o comando copiar e colar. Aqui inclusive tem um outro exemplo de referência mista, com igual cifrão B2, onde o cifrão B é a parte absoluta. Nesse caso não se altera, mas o 2 ali, essa é a parte relativa e pode alterar se houver deslocamento de linha nesse caso. Mas vamos ver isso na prática. Como é que a gente resolve aquela questão? Primeiro ele disse que na célula C3 tinha a seguinte fórmula, igual B3 mais C2. Depois ele disse que aplicou o comando Ctrl C, o copiar nesta fórmula, nesta célula C3. E aí ele aplicou o comando colar na célula C4 e na célula C5. E ele quer descobrir qual o resultado que vai aparecer nessas células C4 e C5 quando ele aplicar o comando colar. Para isso, a dica é primeiro verificar se existe deslocamento de coluna entre o que ele copiou com o Ctrl C e o que ele colou com o Ctrl V. De C para C aqui, não tem nenhum deslocamento de coluna, zero deslocamento de coluna. Assim como daqui para cá também, C para C, zero deslocamento de coluna. Agora, em relação à linha 3 para a linha 4, nós temos um deslocamento de linha. E da linha 4 para a linha 5, temos mais um deslocamento de linha. Como resolvemos que fórmula vai aparecer nas células C4 e C5? Lembrando que essa fórmula só tem referências relativas, sem cifrão. Portanto, as referências relativas podem se alterar se houver deslocamento de coluna ou linha. Então, vamos pegar primeiro aqui, esse B que vocês estão visualizando ali. Acompanha comigo. B é coluna relativa. Vamos ver se teve deslocamento de coluna. Não teve. Ele manteve a mesma coluna. Então, esse B relativo continua B. Agora, esse 3 aqui é linha. Vamos ver se teve deslocamento de linha. Teve um deslocamento de linha. Então, o 3 aqui embaixo, aliás, o B só dando continuidade aqui, claro, vira B também porque tem zero deslocamento de coluna. Então, o B vai ser sempre B aqui, seja na célula C3, C4 ou C5. Agora, esse 3 aqui, com um deslocamento de linha, aqui embaixo vira 4. E com mais um deslocamento de linha, aqui embaixo vira 5. Perfeito. Vamos botar ali o mais, o mais. E agora, vamos pensar nesse C que é coluna. Zero deslocamento de coluna. Então, C com zero deslocamento de coluna, aqui embaixo fica C. Mais um deslocamento aqui, não. C, zero deslocamento de coluna também. Então, C com zero deslocamento de coluna, continua C. Agora, a linha 2 é linha. A linha teve deslocamento. Então, a linha 2 com um deslocamento de linha, a linha 2 aqui embaixo vira a linha 3. E a linha 3 com um deslocamento de linha de novo, aqui embaixo vira a linha 4. Está aí. Descobrimos as fórmulas que vão aparecer na célula C4 e C5. Então, agora, vamos separar bonitinho, voltando a olhar a planilha original. E lembrando que ele pediu o conteúdo correto na célula C4 e C5. Então, já vamos descartar C3 para pensar só em C4 e C5 aqui. Até vou botar do lado aqui, fica C4 aqui e C5 aqui. Vamos descobrir qual o resultado de cada uma delas. Vamos calcular comigo. Quanto vale B4? B4 vale 30. Coluna B, linha 4. B4 vale 30. Mais C3. Quanto vale C3? Coluna C, linha 3. C3 também vale 30. Então, é mais 30. Perfeito. E 30 mais 30 dá 60. Agora, quer dizer que na célula C4, aqui onde não tem nada, que é onde ele copiou e colou aqui, aqui vai ter que aparecer 60. Então, vamos destacar que aqui na célula C4, porque é C4, coluna C, linha 4, vai aparecer 60. Perfeito. Preenchi ali bonitinho. Agora, vamos descobrir C5. O que diz C5? Igual B5 mais C4. C4, quanto vale B5? Coluna B, linha 5, B5 vale 40. Está aqui. Mais C4. Quanto vale C4 agora? Agora, C4, que antes era vazio, agora C4 vale 60, porque ele copiou e colou. E aí, o C4, que antes não tinha nada, como ele colou ali, virou 60. Então, o C4, que antes era vazio, agora vale 60. Então, vou anotar 60. E 40 mais 60 é 100. Então, quer dizer que o conteúdo correto na célula C4 e C5 são 60 e 100. É isso que eu tenho que achar como resposta dessa questão, né? 60 e 100. Quando ele copiar a célula C13 e colar na C4 e C5, vai ficar 60 e 100 como resposta. Isso a gente encontra em que alternativa? Na letra C de Canadá. Está lá. 60 e 100 é a resposta correta dessa questão. Entendeu, então? E aí E aí